Vai embora o time do São Paulo, olha o Marquinhos, bateu pro gol, a bola bate na trave, vai soprar, Rigoni, Rigoni, gol, é do São Paulo, Rigoni, primeiro o garoto Marquinhos, a bola toca na trave, o Rigoni chega pra empurrar pro fundo da rede, tudo começou com esse monstro chamado Miranda, nessa roubada do Lisieiro, boa bola, é pra você garoto, é pra você garoto, gol, é do São Paulo, Marquinhos, adrenalizou o garoto Marquinhos, 18 anos, o segundo jogo dele, mestre Libertadores da... Fique muito à vontade, vai subindo o time do São Paulo, já colocou na frente o Marquinhos, olha o Rigoni, olha o Rigoni pro fundo da rede, gol... É do São Paulo, é um gol tricolor, é o São Paulo tirando onda do El Cilindro, é o São Paulo pulando 30 casinhas pra chegar nas quartas de final. Vai buscando seu primeiro gol, a batida de fora, gol... É do Racing, Correia, batendo de fora, não foi uma bola com força, uma bola colocada, só ficou olhando o Thiago Volpe, e se não vai pra bola, não faz a defesa. E aí o Racing diminui, agora o São Paulo tem três, o Racing tem um, Correia. E aí tá valendo, hein, tem condição legal o Marquinhos, ficou frente a frente com o goleiro, bateu, na trave, deu sobra, Rigoni pé direito... Gol... O Rigoni é do São Paulo! Tudo começa na categoria de Miranda lá atrás, um monstro, um monstro, ganha a jogada, e o São Paulo se arma, e como se arma com eficiência. Olha, repare, ó, o Miranda, do Racing perde pro Miranda no São Paulo. Aí vem o lançamento, eram dois jogadores do São Paulo contra um desesperado zagueiro do Racing. O Marquinhos toca, o Arias vai muito bem, empurra a bola pra trave, mas em Libertadores é assim, não dá pra piscar, tem de acompanhar até o final. Rigoni chegou e bateu com raiva na cara da bola, botando pro gol! Rigoni, Rigoni neles, Rigoni neles, sorriso aberto, um para o São Paulo, zero pro Racing Silla! Operação do Lisieiro, Benítez faz a ligação com o Marquinhos, e escapou, bateu de pé esquerdo na saída do goleiro! Gol... Marquinhos é do São Paulo! Um gol made em Cotia, como gosta o torcedor São Paulino, o cara criado no clube, chegou aos oito anos de idade, acostumado, conhece o caminho, conhece o tamanho da paixão do São Paulino pela Libertadores. E não se inibiu, recebeu um ótimo passe do Benítez, em velocidade, sabia onde estava o goleiro, conhece o caminho do gol! Nada mal, hein Marquinhos? É o primeiro gol dele com a camisa do time principal do São Paulo! De boca cheia, Marquinhos deles! Aumenta o São Paulo e fica perto, perto da vaga! Dois para o São Paulo, zero pro Racing Silla! Então despeja a bola dentro da área, Rigoni parte o Marquinhos, Rigoni tá livre, ficou fácil pra ele! Gol! De novo o Rigoni! É do São Paulo! É um rolo com pressor esmagando o Racing em pleno cilindro! O São Paulo troca passes, o Racing fica no bobo! Ó, que jogada do Wellington pra abrir espaço! Aí Rigoni, o Wellington, de pé pra pé, tudo muito bonito! E a deixada do Marquinhos, tó, faz! Ficou fácil, fácil toda a vida pro Rigoni! Ele, o gol, tocou de pé esquerdo, partiu pro abraço, pra comemoração! Que dupla é essa? É do barulho, funciona e como funciona Marquinhos e Rigoni! A alegria do Crespo, bancou a escalação e tá dando muito certo! Rigoni neles! Incrível São Paulo na Argentina, Silla! Lá vem o Racing Corrêa, pegou de primeira! Gol! O Corrêa! É do Racing! Deu bobeira, ficou espiando a marcação São Paulina! O Corrêa, ó, nem precisou dominar! Bateu com o estilo do jeito que ela chegou rolada! Foi um bom trabalho também coletivo do Racing! Corrêa, deixa paradinho, paradinho o Volpi! Diminui o Racing, a Vejaneda! Silas, Silas, o jogo não terminou não! Três para o São Paulo, um para o Racing! Marquinhos dominou, atrás do zagueiro, levou pra área, chance, bateu! Na trave, voltou o Rigoni pro gol! Gol do São Paulo! São Paulo, do Tricolor! Rigoni! Abre o placar do jogo! São Paulo! Começou lá atrás, Miranda, ganha de São Paulo, puxa no contra-ataque gigante! Marquinhos lançado! Chegou na frente do zagueiro, aqui no comando, no ataque, Marquinhos vai livre! Leva pra grande área, bate pro gol, bola, toca no goleiro, bate na trave! Rigoni! Rebote é dele, Rigoni! O rebote é do Rigoni! Marca para o São Paulo! Rigoni, camisa número 31, é bola na rede! Bola na rede! Aperta o placar! Tirei bola abertante do campo perto, e São Paulo ganha! Benites adiantou pra Marquinhos, tá na área, perto da esquerda, agora! Pro gol! Gol do! Marquinhos! Marca no toque de canhota, na saída do goleiro, manda arrasante pro puto no gol! Marquinhos teve um espaço pequeno lá entre dois zagueiros, com o comando no ataque, foi lançado! Espaço suficiente pra ele dominar, ver o goleiro sair e bater pra rede, balança a rede do Racing! São Paulo marca o segundo gol, já não tem mais pênaltis no jogo de hoje, aqui pra decisão, pra ver quem vai pras quartas de final! São Paulo marca o segundo gol e tá 2 a 0! Tá pra Wellington! Se meteu Marquinhos no comando, foi lançado, botou na frente, Marquinhos, Marquinhos, Rigoni! Pro gol! São Paulo! São Paulo! Rigoni! Joca a bola, São Paulo! São Paulo! Rápido, tricolor, rápido, rápido, rapidíssimo! Lançamento no comando no ataque, Marquinhos, velocidade e prepara o Marquinhos! Afinta o cruzamento rasteiro da área, Rigoni livre, livre, livre! Perde à esquerda, balança, rede do Racing! São Paulo marca o terceiro gol do jogo, Rigoni, 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 camisão número 31, é bola na rede! Pro São Paulo, bola no comando no ataque, o toque pro gol! Gol do Racing! Correia marca o primeiro gol pro time argentino! Da meia lua da área, pega uma pancada com a perna direita, a bola raspa, a trave entra! Thiago Volpi nem cai na bola, só se ajoelha e vem a bola entrar! Balança, rede do São Paulo! Correia! Correia, camisão número 27, bola na rede! Gol do Racing! Vamos fazer o primeiro gol do São Paulo! Danari, o goleiro saiu, ele bateu na trave! Voltou, vai pintar o gol do São Paulo, encheu o Perrigoni! Gol! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Por cento do gol pro Miranda! Ele ganha no campo de defesa e enfia a bola em profundeira ali pro Marquinhos! O Marquinhos bate, a bola toca no Arias, dá na trave e volta pro Rigoni! Com o Arias caído, gol aberto! Na linha frontal da pequena área, ele encheu! Tem a bola aqui que morre no fundo da rede! Rigoni pro Tricolor! Gol, emoção maior no futebol e essa emoção, Rigoni, que você proporciona à torcida tricampeã do mundo! A torcida tricampeã da Libertadores! Agora São Paulo, um raça em zero O detalhe do gol é ter o Dizaí Dizaí do vaga Bola solta pra Marquinhos, tem que fazer o segundo Bateu Gol Do São Paulo, do São Paulo Do São Paulo Marquinhos Marquinhos Numa bola roubada Pelo Liseiro e enfiada De bola do Benítez, foi incrível Ele saiu na cara do goleiro e bateu no campo de esquerda A bola deu na bochecha O chute rasteiro do Marquinhos Já na área, bateu na diagonal Na bochecha a bola da Na bochecha, na bochecha esquerda Da Rede Moura e no fundo do gol Pro São Paulo, fazer o segundo gol Respeitem a história do São Paulo Respeite o tricampeão da Libertadores Respeite o tricampeão do mundo O São Paulo faz o segundo gol do jogo Marquinhos, 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 Marquinhos A três minutos de bola Rolando do segundo tempo de jogo Liseiro ganhou Uma linda bola A enfiada do Benítez Incrível pro Marquinhos Ser na cara do gol E fazer o segundo do São Paulo Agora a seis zero São Paulo dois Gol, emoção maior do futebol E essa é a emoção Essa é a emoção, Marquinhos Que você proporciona A torcida tricolor O detalhe do gol É teu design Design Do vale Enfiu no como de ataque Pra Marquinhos Já pôs na frente E tá dentro da grande era Vai fazer o terceiro Rolou pra trás Pra Rigoni Bateu Gol Do São Paulo Em Avedianeira Numa bola Numa bola Ganha pelo meio de campo Na velocidade Tabelou Tabelou Bem Rigoni Ele solta Solta a jogada Em profundidade Pro Wellington O Wellington O Wellington O Wellington O Wellington O Wellington O Marquinhos Dá pra trás O Rigoni Entra na linha Da pequena área Jogada inteligente Do Marquinhos Rigoni De perda esquerda Mete a bola No meio do gol E no fundo Da rede Na linha frontal Da pequena área Numa jogada bonita Dos jogadores Do São Paulo Wellington Marquinhos E Rigoni O São Paulo Faz o terceiro gol No jogo Gol E você o maior do futebol Essa emoção Essa emoção Essa emoção Essa emoção De novo O Rigoni Que você proporciona A torcida Tricampeã Da Libertadores A torcida Tricampeã do mundo Agora São Paulo 3 Massacra São Paulo Zero pro Racing A V de Aneina No estádio É no cilindro Estádio Presidente Peron Na Argentina Zero São Paulo 3 São Paulo Para a equipe São Paulo São Paulo São Paulo Vem seu jogo O detalhe do gol É teu Que lindo lance Que lindo lance Na grande área Dominou Girou Bateu Para o gol Correia Gol Gol E a evolução Maior Do futebol E a evolução Correia Que você proporciona A torcida Do Racing Agora Racing São Paulo 3 Na Bandeira Antes do detalhe Até o Diz A Herrero Posição legal Vai garoto Vai garoto Vai garoto Bateu Na trave Voltou Bateu E gole Gol 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 O do São Paulo É gole Que felicidade Boba Gigone Boba Gigone Boba Gigone De Gigone Para o Tricolor A bola foi empiada Um bolão Do Miranda Um bolão Do Miranda Para o menino Marquinhos O Marquinhos Bateu A bola Bateu No goleiro E bateu Na trave Voltou Para o Gigone De perna De muito O Gigone Jocou Para o fundo No gol Olha o Tricolor Eu estou dizendo Eu estou dizendo Eu sou o Brasil O São Paulo É o time da fé São Paulo 3 vezes campeão Do mundo 3 vezes campeão Da Libertadores Da América Marca da Argentina Gigone São Paulo 1 Racing 0 E agora Arias Para toda A gente Tricolor Para o Gigone E para mais Ninguém Pedalinho Para a Avenida Lançou Para o Marquinhos O gol do São Paulo Na cara do gol Bateu Gol 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 Do São Paulo É de Marquinhos, camisa 9 Olha o garoto, camisa 47 A bola foi enfiada para o Marquinhos O jogador do São Paulo dominou Aí com categoria ele tocou Na saída do golano No canto esquerdo da meta do goleiro Arias Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos O menino marca para o São Paulo Garoto, camisa 47 Faz o segundo do São Paulo na Argentina O São Paulo dá um grande passo para seguir na Libertadores O São Paulo é um time da fé O São Paulo é tricampeão do mundo O São Paulo é tricampeão da Libertadores Você me arrepia, São Paulo Você me emociona, São Paulo Você deixa o torcedor tricolor emocionado no Brasil inteiro Boa Marquinhos, boa Marquinhos São Paulo 2, Racing 0 E agora Arias Vai buscar É esse gol É mais do que gol, é golaço Uma jogada de raça, vibração Um gol com uma cara de Cemento CSN Cemento CSN mais do que forte É forçaço Tá lá Espímpulo 2 a 0 Enfia na frente para o Marquinhos Adiantou o Marquinhos para marcar Rolou para Guigone É uma jogada de Batera Cemento CSN e Batera A Rolou para Guigone 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 É de Rigoni De novo Vem o São Paulo Foi lançado o garoto Marquinhos Fazendo grande partida O menino 47 No São Paulo Levou, investiu, invadiu A área rolou para o Rigoni O regalo livre, sem goleiro Já tocou Para o fundo Pode comemorar Torcedor São Paulino Pode fazer a sua festa Pode passar a sua noite Fazendo festa, torcida do São Paulo Este é o São Paulo Seis vezes campeão brasileiro Três vezes campeão mundial Três vezes campeão da Libertadores da América O São Paulo grande O São Paulo gigante O São Paulo que faz O seu torcedor ir à loucura Vai à loucura Torcida do São Paulo em todo o Brasil São Paulo Três Racing zero E agora A área Para toda a gente Tricolor De novo Para o Rigoni E para mais ninguém A camisa Para a partida Para o gol Gol brother E agora E agora Dolegre River Garuda Carina google Cezada Deu mal E o Seu Paulo A bola foi colocada para o Gol izz Japão Japão De perto da direita A bola no disco Esquerdo baixo São Paulo 3, Racing 1 e agora Mupi. Marquinhos em condição, tá de frente, dominou, tá na área, vai fazer, me atrave, Rigoni bateu com a sapa. Gol do São Paulo, Emiliano Rigoni, abre a lata do Racing. Sim, aos 43 do primeiro tempo, tudo começou na precisão de Miranda, pra dobrar, pra precisar e tirar a bola e lançar pro ataque. Em condição, numa visão de jogo incrível, Marquinhos e Rigoni aparecem na cara do gol. O Marquinhos corta do lado e chuta, toca no goleiro e vai na trave, volta no Rigoni e na marra ele chuta pro fundo no gol. O São Paulo compete, comete o primeiro gol do jogo, consegue o gol do jogo tricolor. Aquele gol que iguala tudo, que deixa o São Paulo mais inteiro na disputa, que faz você, torcedor, acreditar um pouco mais. Rigoni, bendito seja você, Rigoni, marcando pro São Paulo um gol fundamental. 44 do primeiro tempo, e agora o agregado tem o São Paulo na frente, no placar da Band News FM. Um para o time da fé, zero para o Racing. O VAR tá olhando ali no Infanelli. O Racing meio tonto no jogo, o Benítez pro Marquinhos, dominou pra fazer o segundo, pra matar a caçapa! Gol do São Paulo! Marquinhos, Marquinhos amplia na Argentina, 2 e 50, a metida de bola perfeita do Benítez pro centroavante. Realizaram o seu sonho de criança, invade a área Marquinhos, personalidade imponente. Viu o goleiro, balançou, de pé canhoto desloca o goleiro e bota pro fundo do gol. Marquinhos uma vida dedicada ao São Paulo, uma vida futebolística ligada ao tricolor do Morumbi. Sonhando com o momento decisivo na carreira, centroavante, artilheiro não perde gol. Balança a rede do Racing, amplia o placar. 2 a 0, São Paulo cada vez mais nas quartas de final. Tricolor 2, Racing 0! E a casa caiu de vez pro Gabriel Arias, ali no Infanelli. Terceiro no contra-ataque. Que vem de novo o São Paulo, Marquinhos acelerou pra fazer mais um, tocou no meio, Rigoni caçapar! Gol! Da vaga! Emiliano Rigoni faz o terceiro! Numa saída rápida do São Paulo pelo meio. Maus, o Wellington fez bonito, hein? Recebeu numa tabela pelo centro, cortou a defesa e ligou um contra-ataque gigante. Marquinhos chegou! Na entrada, Dari rolou pro Rigoni e falou, tô gringo, faz! Faz o terceiro e coloca o São Paulo nas quartas de final. Como é bonito ver um time que se lembra do peso da sua camisa. Como é importante um elenco de jogadores saber a camisa que veste. São Paulo é tricampeão da América. São Paulo é muuuito maior que o Racing. 3 a 0 lá dentro da casa deles. Rigoni deitando e rolando no jogo. Marquinhos fazendo dele. E o São Paulo carimba a faixa pras quartas de final da Copa Libertadores da América. Só um milagre pra colocar o Racing lá. Pra virar a parada. São Paulo. 1, 2, 3, 0 pro Racing. É isso aí, Aline Fanelli! Devolveu no meio, bateu o Corrêa pro gol! Golaço! Golaço! Do Racing! Corrêa diminui pro time argentino. Aos 18 minutos do segundo tempo. Jogada trabalhada de pé pra pé. Acelerado o passe do Léo Miranda pro centro da área. Lá na meia lua, Corrêa acabou de entrar. Bateu de perna direita lá no cantinho, embaixo da cama do Volpe. Canto esquerdo pro fundo do gol. Diminui outra vez, outra vez e faz o primeiro gol do jogo. Abrindo a lata do São Paulo. O Racing reage no jogo. 3 para o São Paulo, 1 para o Racing. E aí, Aline Fanelli! São Marquinhos pra pintar, vai fazer. Defendeu a Arias, deu na trave. Voltou o Rigoni, é paulada, chacoalhou! 105 FM! GOL! É GOL! É GOL! Salve o tricolor bolista É do tricolor Miranda Miranda um cacaço no futebol brasileiro Recuperou no campo de defesa Fez um lindo lançamento Para a corrida do Marquinhos Ele invadiu a área Bateu tirando no goleiro A área, essa bola deu no goleiro Bateu no pé da trave Sentou no esquerdo Aí chegou o Rigoni Desequilibrado, fora da pequena área E mesmo caído, ele com a perna direita Soltou o bambu Para meter na mortabelinha Para o fundo da meta do gol argentino Rigoni, Rigoni 31 é a camisa dele Quando eram passados os 43 e bola rolando Palma Rigoni Boa São Paulo 1 para o São Paulo 0 para a equipe do Racing Resultado que vai classificando o tricolor do Manambi As quartas de final O São Paulino adora a Copa Libertadores Rigoni Foi para a rede Mas pode dar 90% do gol para o Miranda Que ganhou no pé de ferro Que fez um lindo lançamento E depois da bola batida na trave Rigoni foi para a rede São Paulo larga na frente Está delicinha, está gostoso 1 para o São Paulo Serrinho da Silva para o Racing Goleiro Ares Chupe essa manga É a mostra do São Paulo Rufino Não pegou o Leonel Minanda Recupera ali o Benete Soltou Para Marquinhos Para apintar o segundo gol Da Marquinhos Saiu o goleiro Chacoalhou Marquinhos Chacoalhou Fiel É nosso Marquinhos 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 A camisa dele Lizeiro roubou na metade Tudo no campo Volou para Benete Benete Enfiado Ele põe na entrada Uma grande área Partiu como fosse um raio Invadiu a área Marquinhos E na saída do goleiro Ares Meteu no cantinho Baixo esquerdo Na meta do goleiro Margentino É o gol da classificação No São Paulo É cedo o Edson No cotô Com dois e bora rolando Dois e bora rolando Etapa complementar Marquinhos foi lá E amplia para o São Paulo São Paulo Um, dois, dois Para o Tricolor do Morambi Zero para a Equibro Racing Marquinhos Marquinhos Olha o sorriso Que você proporciona Olha o sorriso Que você proporciona Para a galera do Tricolor Do Morambi Esparramando Em Avejaneta Em São Paulo Em todo o Brasil Palma Marquinhos Palma Tricolor Um passo gigantesco Rumo à classificação Aí eu quero ver Nas quartas e final Muito provavelmente São Paulo e Palmeiras Em dois Belos jogos O Marquinhos Foi lá e ampliou Tá com tudo Não dá prosa Não Tricolor Goleiro Goleiro Ares Chupa Samangota Com dois minutinhos O São Paulo Faz dois a zero O Brasil Quero ouvi-lo Dois a zero Rigoni Atenção Sozinho O cara a cara Vai pintar o terceiro Não quer ver Quer ver Rigoni Pé canhoto Chacoalhão 105 FM Goleiro 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 Enfiado Ele bola Longa Na esquerda Para Marquinhos Invadiu Ares Não foi Fodinha Ele deu Para trás Na entrada Na pequena Ares Sabe quem Apareceu Livre Leve Soltinho Rigoni Meteu O pé Esquerdo Na bola E a Ela Foi morrer No fundo Na meta Do goleiro Ares Rigoni 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 Já virou Um passeio Em Afejaneda Fez o terceiro Gol Para o Tricolor Do Monombi São Paulo Está com tudo Quem segura Esse São Paulo Na liberta Que jogo Maravilhoso Faz o São Paulo Na Argentina Rigoni Olha o sorriso Que você Proporçando Para a galera Do Tricolor Do Monombi Em torno do Brasil Na Argentina Pouba 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 Rigoni Pouba Tricolor Do Monombi São Paulo Um Dois Três Para o São Paulo Zero Para o Racing Goleiro Ares Chupa Essa mangota E faz a congestão É a terceira Pega essa aqui Que a menorzinha Três Para o Tricolor Classificadíssimo As quartas De final Serinho Da Silva Para o Racing Me conta aí Pé de pano Pela frente Atenção Olha o cruzamento Correia Tocou Gol Do Racing Correia Pegou essa bola Na entrada Na grande área Ali na meia lua Sem marcação Leonel Miranda Tabelou E aí Fez o Quarta luz Como manda O figurino Compete E com toda Liberdade Do mundo Correia Entrou Agorinha Na etapa Complementar Meteu No canto Baixo Da meta Do Thiago Volpi E diminui Para a equipe A chupa Todas Vamos lá Os caras Diminuíram Aí o Correia 3x1 Agora Rufino Olha o Marquinhos Jogada legal Ele invade Uma grande área Bateu Na trave Voltou no rebote Rigoni bate Gol É gol São Paulo Sai Que é o tricolor Paulista É gol São Paulo E gol Para abrir o placar Na Argentina Na roubada Do Miranda Miranda com Miranda Xerifão Chegou limpando O ataque argentino Travou Ganhou Lançou Marquinhos Na velocidade O garoto é veloz É gafiro É ágil É esperto Avançou Bateu Grande defesa Do Arias Ela pegou na trave No rebote Rigoni Enchou o pé Pé direito Mandou pro fundo No gol Cigali Tentou evitar Em cima da linha Não conseguiu Porque Rigoni Pé direito Abençoado Mandou pro fundo No gol Emiliano Rigoni Rigoni Emeliano Rigoni Emeliano Rigoni De pé direito O pé que balança Rede O pé que dá esperança Está o torcedor Tricolor É argentino Emeliano Rigoni Aliás confere Que ela está lá No fundo No seu gol Um São Paulo Zero Racing Ivan Drago Câmbio de ataque Entra ali Zero Bate na bola Caia Benítez Benítez lançou Marquinhos Entre os dois Zagueiros Dominou Invadiu Invadiu Bateu GOOOOOOOL É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL Tricolor No gol Na saída do Gabriel Arias Marquinhos 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 Ampliu o placar Pro Tricolor Festa São Paulina Na Argentina O São Paulo Amplia Amplia Demais A sua vantagem Marquinhos Arias Confere Que ela está lá No fundo Do seu gol Qualquer empate Agora é São Paulino Marquinhos São Paulo 2 Assinado Tricolor Desencanta Não De jeito nenhum Olha o São Paulo Wellington Marquinhos Ele botou na frente Invadiu Mandou Rigoni Bate GOOOOOOOL É G iool velocidade, ele foi lançado engatou a quarta, deixou nele domingues da saudade, invadiu a grande área e só rolou pro lado Tó, açúcar Tó com carinho empurra Rigoni, põe pro fundo no gol, o argentino chegou e Pé Canhoto colocou de primeira no fundo da rede, Emiliano Rigoni Rigoni, Rigoni, Rigoni Emiliano Rigoni que Pé Canhoto Pé que balança a rede um furacão tricolor na Argentina um furacão chamado Marvinhos, rolou macio pra Rigoni, Arias confere que ela tá lá no fundo do seu gol que festa São Paulinho em Avejaneta, Ivan Drago São Paulo 3 acredite Ivan Drago São Paulo 3, 0 pro Racine, Ivan deu uma copete, passou a cair o Correia, bate GOOOOOOOL É do Racine Club Javier Correa pra descontar pra equipe argentina na tabela por dentro bonita jogada de pé em pé Leonel Miranda tabelou, recebeu de volta rolou pra Correia de primeira ele mandou pro gol uma chicotada de pé direito no cantinho esquerdo de Thiago Volpi que nem na bola foi Javier Correa Correa, Correa Javier Correa de pé direito o pé que balança a rede diminui o placar em Avejaneta São Paulo 3, 1 pra equipe do Racine Correa marcou São Paulo pode ainda sofrer mais dois gols Volpi confere que ela tá lá no fundo do seu gol 3 a 1 São Paulo, Ivan Volta à direita não tá impedido Marquinhos penetrou bateu na trave e voltou É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Paulo Salve o Tricolor do Paulinho É do Tricolor É do Zigone 31 é a dele 43 minutos 40 segundos ultrapassados etapa primeira de jogo bola roubada no sistema defensivo pelo Miranda jogada construída no lançamento na ponta direita pra Marquinhos levou, carregou saiu na cara do goleiro bateu ele defendeu ela caprichosamente bateu na trave e voltou pro Gigone pra GEN de Tricolor explode em alegria o torcedor São Paulinho Rigone, Rigone, Rigone Rigone, Rigone ficou difícil pra você goleirão ficou difícil pra você área sai o primeiro zero do placar que tu raza em reclame pegado roupa para recuperar o São Paulo com o Benítez pra Marquinhos recebeu penetrou bateu pro goooool é gol é gol goooool do São Paulo vai Tricolor vai Tricolor Marquinhos 47 é dele na marca de 2 minutos 50 segundos bola roubada pertinho da linha que divide o gramado o Benítez lançamento pra Marquinhos por entre dois marcadores recebeu penetrou goleiro saiu tocou pro fundo do gol o São Paulo amplia é cilindro Marquinhos 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 São Paulo 2 é assim zero ficou difícil pra você goleirão ficou difícil pra você área ele saia tá aberto pela esquerda Marquinhos pelo meio pra Marquinhos adiantou penetrou vai fazer tocou pra trás a chance é gol é gol Rigoni goooool do São Paulo do São Paulo de novo de novo na velocidade pelo corretor central esse Marquinhos é ligeiro é rápido passou pela marcação eram dois pra cima dele tá na área cruza um pouco mais a frente o Rigoni fechava pé esquerdo chama pra comemorar Rigoni abre o sorriso do torcedor São Paulino 1 2 3 São Paulo ficou difícil pra você área ficou difícil pro Rodrigues Correia bateu é gol é gol gol do RACI Correia 27 a dele 17 minutos ultrapassados etapa final desacelerou o sistema defensivo do São Paulo ficou só olhando a troca de passes entre Miranda Correia Miranda lá do direito fez o passe pra dentro da grande área na marca da meia lua o Copete deixou passar ela se apresentou pro Correia bateu no canto esquerdo baixo do goleiro São Paulino diminui o RACI São Paulo 3 RACI 1 ficou difícil pra você goleirão ficou difícil pra você Volpi tá valendo Marquinhos na cara do gol girou bateu pro gol na tarde tem sobra RICONI gol 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 energia gol 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 do São Paulo é de RICONI camisa 31 coloca lá dentro o Marquinhos puxou o contra-ataque ele perdeu a primeira e aí mandou pro fundo do gol Emiliano Rigoni posição legal partiu do campo do São Paulo o Rigoni tava livre bateu na trave e ele aproveitou pra fazer o gol 1 para o São Paulo zero zero para o RICONI Rigoni você é o cara Rigoni você é o cara o tricolor tá bonito na frente Marcelo Lima se RICONI vai pretender fazer em Portugal se ao São Paulo olha o São Paulo Marquinhos na cara do gol gol com energia gol do São Paulo do São Paulo do São Paulo é dele da joia de continha Marquinhos coloca lá dentro o São Paulo na ligação do contra-ataque dominou no meio campo o Benítez espetacular Martim um passe milimétrico a la Gerson a la Vita aos craques do passado do São Paulo e essa joia de cotia coloca lá dentro Marquinhos 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 é o nome do gol o São Paulo mais do que nunca é o time da fé é o time maravilhoso o São Paulo tá demais Marquinhos Marquinhos eu te amo menino Marquinhos dois para o São Paulo aos três minutos e tem muito mais zero para o raça e o Tricolor vem comigo o Tricolor tá bonito na frente muito tempo vem menino e vem de novo ele dentro da área pintou mais um bateu pra dentro é gol é gol é gol de Rigoni gol do São Paulo olha o Marquinhos de novo ele fez uma jogada espetacular ele pintou por dentro e deu um gol falou faz Emiliano Rigoni faz Rigoni e o Rigoni com muita categoria só empurrou pro fundo do gol o São Paulo tá demais o São Paulo tá incrível o São Paulo insinuante o São Paulo que a gente quer ver um dois três para o São Paulo Emiliano graças a Rigo graças a Rigo graças a Rigoni zero para o Racing vem comigo devagar Marcão e o Tricolor tá bonito na frente Marcelo Lima olha o Racing vai bater pro gol e o gol nossa Volpi meu Deus meu Deus Volpi gol do Racing o Volpi ficou olhando velho houve um equívoco gigante do Volpi agora chute de fora da área que o Volpi ficou olhando Marcelo Lima gol do Camisa 27 gol do Correia Lima segue com você Marquinhos já tá na cara do gol Marquinhos 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 na trave Rigoni gol do São Paulo Rigoni camisa número 31 chegou na cara do gol ali não teve jeito mandou a bola pro fundo do gol do Racing o Milino de Colônia Caróia mandou a bola pro fundo do gol abrindo o placar da Argentina Vinícius Ramalho olha o Bolão pro Marquinhos vamos lá Marquinhos 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 do São Paulo Marquinhos camisa 47 ele merecia veio lá de baixo das categorias de base foi pra Argentina não sentiu a camisa apareceu na cara do gol mandou a bola pro fundo do gol do Racing no começo do segundo tempo ele dá o cartão de visitas e fala prazer eu sou Marquinhos Vinícius Ramalho deixou ali com o Wellington colocou com o Marquinhos já tá na cara do gol Marquinhos Marquinhos tocou Rigoni gol do São Paulo na marca dos 11 Rigoni mandou lá dentro jogadaça do Wellington lançou o Marquinhos ele podia ter chutado mas preferiu servir o Rigoni e de bandeja ele manda pro fundo do gol do Racing o Tricolor vai dando um tango no time argentino Vinícius Ramalho Miranda tocou pelo meio olha o Correia o time do Racing faz o primeiro gol na marca dos 17 Vinícius Ramalho o Marquinhos tá valendo o goleiro saiu vai marcar fuzilou bateu defendeu bateu na trave e voltou Sara 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 Rigoni gol 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 incomparável emoção é o êxtase máxima do ser humano Rigoni Rigoni marca para o tricolor arrancada do São Paulo lançamento para Marquinhos ele dominou o goleiro saiu pedindo misericórdia ele bateu bateu no goleiro bateu na trave beija a trave voltou para Rigoni bateu para o fundo do gol marca para o São Paulo explode na ação São Paulo e nem todo o Brasil Rigoni marca para o São Paulo tá lá dentro um para o time do São Paulo zero para o Racing Rigoni e é o nome dele Sidney Fraione voltou para o Berentino cinta para cima da marcação um bolão pelo meio para o Marquinhos goleiro saiu vai marcar bateu gol do São Paulo do São Paulo incomparável emoção é o êxtase máximo do ser humano Marquinhos Marquinhos meio de incotia Marquinhos para o São Paulo meio gol para o Berentes que meteu uma bola açucarada para o Marquinhos ele dominou o goleiro saiu pedindo misericórdia o goleiro saiu pedindo perdão pelos pecados Marquinhos quando é o canto bateu firme para o fundo do gol barca o segundo do São Paulo explode a massa São Paulo e nem todo o Brasil está no fundo do gol é do São Paulo é do São Paulo Marquinhos meio de incotia meio de incotia Marquinhos para o São Paulo dois para o Tricolor zero para o time do Racing Sidney Fraioli vamos lá de novo olha o São Paulo a bola para o Marquinhos está para a frente a universidade o goleiro saiu mandou para o gol mandou para o gol bateu esse moleque é de mar do São Paulo do São Paulo incomparável emoção é o êxtase máximo do ser humano Rigoni marca para o São Paulo joga ela trabalhada joga ela trabalhada de Marquinhos para Rigoni ele coloca para o fundo do gol bate no peito do torcedor do São Paulo se emociona a massa São Paulo e nem todo o Brasil Rigoni é o nome dele ele é artilheiro é matador ele fuzila bum claclá bum 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 claclá Rigoni é o nome dele tá lá dentro 3 para o time do São Paulo virou chocolate virou passeio 3 para o time do São Paulo 0 para o Racing virou passeio Rigoni é o nome dele Sidney Fraione São Depracopete corta a luz feita o tiro para o gol 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 do Racing correia tirando o goleiro colocou no cantinho ele deu um tapa na bola no campo esquerdo diminui diminui como diria o outro diminui gol do Racing tá lá dentro Correia é o nome dele Pedro Ramiro o juiz não deu impedimento tá no cara a cara faz Marquinhos faz Marquinhos faz Marquinhos o Zares pegou bateu na trave Rigoni voltou bateu é cachorro gol emilio no vigore balança a rede para o São Paulo tudo começou com a perfeição de Miranda o Miranda tirou na zaga fez o lançamento botou Marquinhos para correr nas costas na zaga ele ficou no cara a cara bateu o Arias fez uma defesaça ela pegou no pé na trave e voltou nos pés do Rigoni perna direita ele enfiou o pé nela o São Paulo abre o placar o São Paulo devolve o gol o tomado no Murubi Rigoni 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 alegria que contagia a torcida do São Paulo em todo o país não é o cilindro um para o Tricolor zero para o Racing o detalhe do gol é seu Diego Bonetti o remate sobrou com o São Paulo Benites faz o passo pelo meio bola para o Marquinhos está no cara a cara agora vai pintar bateu o Marquinhos é caixa xixi no campo gol marquinhos balança a rede para o São Paulo na roubada de bola do meio de campo o policieiro jogou no Benites o Benites jogou um bolão entre dois zagueiros ele viu o pequeno no Marquinhos se no primeiro um gol o Arias pegou e a trave salvou nessa não ele deu um toque bola cruzada canto esquerdo só deslocou no Arias que passo gigante Marquinhos que passo gigante você dá para o São Paulo Marquinhos é alegre que contagia torcida do Tricolor em todo o país na Argentina dois 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 para o São Paulo zero para o Racing o detalhe do gol é seu Diego Bonetti mais uma chegada a bola do Marquinhos pelo lado esquerdo invadiu o Arias tirou o cruzamento faz rigone faz rigone faz rigone é caixa gol 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 do classificado rigone balança rede para o São Paulo é um inferno na zaga do Racing a dupla Marquinhos e rigone bola enfiada dentro da área para o Marquinhos ele leva para a linha de furo tirou o cruzamento aí o rigone estava na segunda na trave sozinho a bola veio pedindo me chuta me chuta me chuta me chuta rigone empurrou ela para o fundo da rede emiliano rigone de nova alegria que contagia a torcida do São Paulo em todo o país o São Paulo está nas quartas de final da Libertadores três para o Tricolor em Avedianeda zero para o Racing o detalhe de mais um gol do São Paulo é seu de Galabonete tem o time no Racing bola tocada correia bateu de primeira é caixa o Correa balança a rede para o Racing a Bela na entrada da área do time do São Paulo foi bem Javier Correa para bater no cantinho o golpe não foi na bola ela lambeu o canto esquerdo o Racing diminui o Racing precisa de quatro precisava agora precisa de três Correa alegria que contagia a torcida argentina lá em todo o país no cilindro três para o São Paulo um para o Racing o detalhe do gol é seu Diego Moretti vem São Paulo atenção ela está buscando para allá delanteiro Marquinhos 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 Palo quedou para Rigoni gol gol de São Paulo señores Marquinhos habrá que verlo después el Palo de Rigoni gana São Paulo por 1 a 0 como picou Marquinhos señoras y señores gana el equipo brasileño 1 a 0 en el cilindro cortou Lisiero Benites señoras y señores se viene Marquinhos gol gol de São Paulo se filtrou otra vez Marquinhos que é rapidísimo le ganou a los centrales de la academia São Paulo en el cilindro le gana Racing por 2 a 0 se viene otra vez ahora para cá el jugador Marquinhos centro atrás Rigoni gol gol de São Paulo Marquinhos un infierno centro atrás y Rigoni señoras y señores Racing pierde 3 a 0 con San Pablo que viene Racing la está buscando Correa gol 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 de la academia descuenta Racing Correa ahora el partido está 3 a 1 Corre São Paulo de cara al gol va Marquinhos está palo rebote Rigoni gol gol rigoni gol del Sao Paulo lo hizo Emiliano lo hizo Emiliano Rigoni un pelotazo para romper la línea después de esta recuperación del jugador Joao Miranda desde allí desde allí nació el pelotazo partían todos todos habilitados corrió Marquinhos esperaba Rigoni una buena intervención primero de áreas el palo y Rigoni para justiciar y abrir la cuenta Sao Paulo está ganando una Avellaneda Racing 0 Sao Paulo 1 la llave está vibrante conecta el hiciero pase al medio va Marquinhos cara a cara está el segundo tiró gol gol Marquinhos gol del Sao Paulo lo hizo Marcos Vinicius Oliveira Marquinhos camiseta número 47 para el Sao Paulo que está ganando en Avellaneda después de un pase fantástico de Martín Benítez puerta de área zurdazo rasante contra la red costado palo izquierdo por Marquinhos Sao Paulo 2 Racing 0 en Avellaneda bueno no están todos habilitados y va recibiendo cara a cara contra el arquero le pega a la décota por el arquero pega en el palo el rebote Rigoni gol gol de Sao Paulo de un pelotazo largo de no entregarla rápido Miranda termina en un pelotazo larguísimo para que queden dos jugadores de San Pablo mano a mano contra Arias que increíble yo querría ver el VAR a ver si hay o no hay posición adelantada no se entiende pero me parece que le da un poquito más de salida atención con el pase quedó mano a mano con la tienda le pueden pegar a ver con quien está gol de San Pablo gol de San Pablo entró solito por el medio apareció Wellington para empujarle al fondo del arco el segundo de San Pablo esto es un lío bárbaro amigos estábamos uno a uno y Marquinhos finalmente fue el que quedó mano a mano con el arquero de Racing le pegó sobre el palo izquierdo doblega Arias que nada pudo hacer la salida fue mala de Racing se perdió muy rápido en la mitad de la cancha tiene paz hacia adelante también el equipo de San Pablo cosa que Racing no mano a mano Marquinhos fue impecable definió sobre el palo izquierdo del arquero el partido está 2 a 0 lo gana San Pablo esto es un lío bárbaro amigos no dejan habilitado nuevamente Marquinhos se mete el área está ganando la corrida metió en el centro de medio lo tiene Rigoni gole gol de San Pablo Rigoni doblete para el jugador de independiente Rigoni dentro del área chica prácticamente se metió para empujarla al fondo del arco yo creo que esto es ya cosa más que jugada a Racing no le alcanzó ni siquiera con el impulso del 2 a 0 abajo termina llegando al gol nuevamente el equipo de San Pablo imparable está Marquinhos el centro al medio y el gol de Rigoni 2 a 0 no 3 a 0 3 para el San Pablo 0 para Racing le pega hacia el arco Correa gol gol de Racing Correa le pegó fuerte abajo sobre el paro izquierdo buscó Racing lo encontró Correa el Kitty Correa dice que Racing ahora pierde pero pierde 3 a 1 va a quedar cara a cara increíble va a quedar en esta tiene que salir Aria palo el rebote gol del San Pablo gol del San Pablo 43 minutos del primer tiempo en una contra increíble quedaron dos hombros del conjunto paulista ante la humanidad de Arias que hizo lo que pudo primero tapó el mano a mano dio en el palo y me da la sensación de Carrigoni de pierna derecha ya con Arias en el piso tendido termina definiendo de pierna derecha baldazo de agua alada me dio la sensación de que hubo un patadón sobre la humanidad de Leonel Miranda habrá que ver si el bar lo puede revisar me parece un disparate que no haya cobrado esa infracción el árbitro Tejera y la contra vino el gol del San Pablo a seguramente estar alertas que en el banco digan algo para empezar a reclamar porque me parece la jugada amerita revisión de Bar Tedesco de lo contrario Racing 0 San Pablo 1 parado en esa contra igual que en esta jugada Benítez que filtra el pase Talalo por favor define de pierna izquierda gol del San Pablo Amita gol del San Pablo baldazo de agua helada gol del San Pablo Marquinhos si no me equivoco termina filtrando el pase Benítez se caulló Marquinhos entre los agueros centrales de la academia ante la salida de áreas y de espines de pierna izquierda muy pero muy complicado el panorama para Racing acaba de convertir un gol San Pablo para poner el segundo en el arranque justamente del segundo tiempo no lo había visto bien a Racing en estos primeros dos minutos del segundo tiempo un corner a favor del San Pablo después otra aproximación en esta Marquinhos no perdonó pierna izquierda termina cruzando el disparo ante la salida de áreas Racing 0 San Pablo dos dependemos un milagro de la Tedesco peligrosidad y ojo honesta que se viene Marquinhos que hace una jugada calcada el segundo tanto Neri que no lo puede cerrar gol del San Pablo increíble gol del San Pablo gol del conjunto de Crespo una jugada calcada el segundo gol Marquinhos en vez de finir cruzado tiró al centro tiró solito y solo Rigoni para empujarla de pierna izquierda empezar a sentenciar liquear la serie increíble que en 12 minutos del segundo tiempo una serie que solamente a ver parece fácil decirlo que necesitaba el empate en cero vaya 3 a 0 abajo un baldazo tremendo de agua alada en pleno invierno para la ilusión de la academia que empieza a desvanecerse del sueño copero a manos del San Pablo jugada calcada en lo que había sido el segundo tanto picó Marquinhos la espalda de Neri Domínguez tiró al centro y Rigoni solamente la tuvo que empujar sin cero San Pablo 3 Tedesco tocarra para Copetti le queda a prueba Alco Correa ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Javier Correa que pone el descuento el minuto 17 de él el segundo tiempo para empezar a ver si nos podemos ilusionar con los milagros definió el número 27 después una buena jugada colectiva entre Copetti y León Miranda centro atrás y definió Correa el su primer tanto con la academia yo grito el gol de Correa yo necesito el gol de Correa en la academia en la academia en la academia Racing 1 San Pablo 3 y mira usted Tedesco si nos metemos en partido Correa mete el gol ahí viene el primero de San Pablo cuidado está habilitado va a definir contra Arias ¡Pale a Arias! otra vez gol gol de San Pablo ¡ay, ay, ay! Racing lo hizo Rigoni Sao Pablo 1 Racing 0 el pase filtrado lo encontró para definir con mucha libertad Marquinhos gol de San Pablo gol de San Pablo otra vez pase entre los centrales define el partido Sao Pablo 2 Marquinhos a los 2 del segundo tiempo Racing 0 es el 34 Wellington jugando hacia adelante se va escapando Marquinhos cuánta velocidad Marquinhos gol de Sao Paulo 3 a 0 el gol lo hizo Rigoni ya es goleada esto era lo que podía pasar cuando se casan 5 esto es lo que puede pasar 3 a 0 Sao Paulo lo que queda es una tortura anda la pared viene para Correa al arco golazo 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 de Racing lo hizo lo hizo Correa Racing descuenta los 17 Racing pierde 3 a 1 está valendo tem condição legal Marquinhos ficou frente a frente com o goleiro bateu na trave deu sobra Rigoni pé direito gol Rigoni é do São Paulo tudo começa na categoria de Miranda lá atrás o monstro o monstro ganha a jogada e o São Paulo se arma e como se arma com eficiência repare o Miranda do Racing perde para o Miranda do São Paulo aí vem o lançamento eram dois jogadores do São Paulo contra um desesperado zagueiro do Racing o Marquinhos toca o Arias vai muito bem empurra a bola para a trave mas em Libertadores é assim não dá para piscar tem de acompanhar até o final Rigoni chegou e bateu com raiva na cara da bola botando para o gol Rigoni neles Rigoni neles sorriso aberto um para o São Paulo zero para o Racing ensina o Lisieiro Benites faz a ligação com o Marquinhos escapou bateu de pé esquerdo na saída do goleiro gol o Marquinhos é do São Paulo um gol made em Cotia como gosta o torcedor São Paulino o cara criado no clube chegou aos oito anos de idade acostumado conhece o caminho conhece o tamanho da paixão do São Paulino pela Libertadores e não se inibiu recebeu um ótimo passe do Benites em velocidade sabia onde estava o goleiro conhece o caminho do gol nada mal hein Marquinhos é o primeiro gol dele com a camisa do time principal do São Paulo de boca cheia Marquinhos deles aumenta o São Paulo e fica perto perto da vaga 2 para o São Paulo 0 para o Racing Silla Rigoni parte o Marquinhos Rigoni está livre ficou fácil para ele gol de novo de novo Rigoni é do São Paulo é um rolo compressor esmagando o Racing em pleno cilindro o São Paulo troca passes o Racing fica no bobo ó que jogada do Wellington para abrir espaço aí Rigoni o Wellington de pé para pé tudo muito bonito e a deixada do Marquinhos só faz ficou fácil fácil toda a vida para o Rigoni ele o gol tocou de pé esquerdo partiu para o abraço para a comemoração que dupla é essa é do barulho funciona e como funciona Marquinhos e Rigoni a alegria do Crespo bancou a escalação e está dando muito certo Rigoni neles incrível é o São Paulo na Argentina assim lá dois lá vem o Racing Correa pegou de primeira gol Correa é do Racing deu bobeira ficou espiando a marcação São Paulina o Correa ó nem precisou dominar bateu com o estilo do jeito que ela chegou rolada foi um bom trabalho também coletivo do Racing Correa deixa paradinho paradinho Volpi diminui o Racing e a Vejaneda Silas o jogo não terminou não três para o São Paulo um para o Racing e e e e